Levantei-me um dia Bem cedo pra vê-la na praia, minha ranata Fiquei quando o sol já nascia Só vi seu rastinho da areia molhada Avistei uma carta escrita Jogando na areia que ela deixou Quando fui me molhada pra ver A onda do mar, minha casa deixou Eu mudei sobre as ondas furioso Pra pegar a carta que a água rascou De repente veio uma gaivota Voando baixinho e a carta acabou Eu mudei na praia pra ver o sinal Do seu tempo na areia que ficou Eu jurei quando fui que a onda Abatei na praia, seu rastinho pagou Todos os dias eu volto na praia Pra ver se meu bem espera por mim Porém só beijo a malvada gaivota Voando baixinho e cantando as minhas Clik de blog Úack 11 13 20 72 28 14 25